oi olha para eu dormir com o vizinho esse vídeo para eu dormir com o vizinho esse vídeo para se bater com outro like você não vai dormir com ele vou sim para você bater com outro like diga aí eu vou dormir mal vizinho vai bater demais você está escutando então se esse vídeo bater 100 mil para dormir mal vizinho passar a noite todinha mais vida agora vai ser rojão já que tu não bota rojão vou sim eu vou dormir mal vizinho sim olha eu não vou ajuda nós aí vamos bater 100 mil para dormir mal vizinho vai vai ser tudo vai bebê